Era uma vez em Old York. Um andarilho armado vagueia pela cidade de Old York, procurando por algo que ninguém nunca viu antes. Ele escolheu um momento ruim. As forças da hipersacerdotisa Isimar Hoteljo, a rainha do conglomerado de Chicago, atacaram Old York. Preso no meio de uma guerra de uma década entre dois poderosos clãs mágicos, o vagabundo tem que descobrir onde está sua lealdade, se ele tem alguma para falar. E ele tem que fazer isso rápido. Em Cities of Magique, uma nova série de financiamento coletivo do escritor Jacob Free e do artista veterano Will Tempesten, tudo o que é antigo é novo novamente. Há muito tempo, um evento sobrenatural conhecido como Nexus fez com que toda a tecnologia do mundo falhasse, deixando a civilização em frangalhos. Isto é, até que a humanidade descobriu a magia. Aqueles que podiam empunhá-lo o espalharam por todo o mundo, inaugurando uma nova era com armas, animais e cidades reconstruídas magicamente aprimoradas. Cities of Magique Richitagio mostra que esta nova era não é pacífica. A terra antes conhecida como Estados Unidos é agora uma série de cidades-estados sob ataque de gangues de magia e as forças conquistadoras do conglomerado She-City, a área antes conhecida como Chicago, enquanto caminha por Old York, a metrópole outrora conhecida como Nova York. O vagabundo rebelde Levy é pego no fogo cruzado de uma batalha e deixado com uma doença mortal que só magia pode curar. Levy não gosta muito de magia, mas acontece que se ele quiser sobreviver, a magia pode ser sua única escolha. Os gêneros apocalíticos e pós-apocalíticos foram mortos nos últimos anos, atingindo o pico de popularidade na última década e agora se tornando bastante obsoletos. No entanto, Cities of Magique tem uma visão mais criativa desses gêneros, combinando-os com uma premissa criativa sutil com seu comentário social. Ele também tem elementos de fantasia e até mesmo de faroeste, proporcionando assim um giro divertido em um gênero que foi negligenciado. O protagonista de Cities of Magique Hashtag Um Levy é um vagabundo mal-humorado e de fala dura, que se destaca como um cético em relação ao mundo em que vive. Ele é crítico da magia e aberto em sua disposição de considerar teorias da conspiração sem necessariamente acreditar nelas. O que leva a outros é excluí-lo. Em contraste com os conquistadores do conglomerado da cidade de Chicago e os defensores de muitas cidades-estados, incluindo o Velha York, ele carrega uma arma de aparência bastante analógica. Ele está compreensivelmente desencorajado pela atitude de julgamento e violência crescente das pessoas e ruas de Old York. O conflito em que Levy se encontra contribui para uma história interessante. Ele é forçado a recorrer a algo em que desconfia para salvar sua vida, abrindo um dilema moral. Chegar a este ponto é um pouco frustrante às vezes. Há muita exposição pesada no diálogo em Cities of Magique Hashtag Um. Há momentos em que a escrita parece muito autoconsciente do que está tentando fazer ao retratar um mundo totalmente oposto ao de hoje, negligenciando detalhes importantes que deveriam estar na narrativa, incluindo a revelação do nome do protagonista. Não é até as páginas finais que há uma aparência de um enredo direto, que é promissor para a próxima edição. Os visuais de Will Tempesten são excelentes. Seu projeto para Old York, a versão pós-pós-apocalíptica de Nova York dirigida por magia e repleta de barracos analógicos como casas, é especialmente impressionante. Ele torna o cenário fantástico o suficiente para parecer um lugar novo, mas mantém algumas armadilhas reconhecíveis de Nova York. Suas renderizações cuidadosas de texturas orgânicas misturadas com efeitos brilhantes, artificiais e mágicos criam um rico mundo de contrastes. Na maioria das vezes, sua escolha de paleta de cores é surpreendentemente suave e suave, com pastéis, tons de terra, e tons suaves sutis que são escolhas incomuns e refrescantes para um gênero que muitas vezes depende do escuro e sujo. Cities of Magic Rich Tag 1 tem uma premissa forte com muito potencial, embora às vezes seja bastante desajeitada em sua execução. Felizmente, termina com uma nota forte e tensa, então há muito incentivo para os leitores seguirem esse misterioso protagonista na próxima edição.